E na manhã de hoje, a Prefeitura de Aracaju realizou a aula inaugural do ano letivo 2024 da Rede Municipal de Ensino. Na ocasião, também foi lançado o pacote de tecnologia educacional e o início da distribuição dos fardamentos e kits pedagógicos. O teatro estava lotado. 1.400 crianças participaram da aula inaugural da Rede Municipal. Foi dia de receber o kit escolar para o ano letivo. Notebook, material escolar. Você gostou? Teve euforia, muita agitação para receber o kit. Todo mundo queria o seu. E por conta do barulho, as crianças autistas receberam protetores auditivos. Elas também terão kits inclusivos para 2024. Eles são bem inteligentes, eles sabem mexer em tudo. Então, para eles vai ser bem interessante. São crianças chamadas especiais, mas não. São atípicas, mas que elas se desenvolvem da mesma forma que as outras. O kit vem com material escolar tradicional, como caixa de lápis de cor, cadernos, fardamento. Mas agora, as crianças contam com notebooks, que podem ser levados para casa, com acesso à internet por um chip. O investimento foi de 75 milhões para 25 mil computadores. Recursos do próprio município. A prefeitura também lançou um pacote de tecnologia. É que agora todas as crianças da rede vão contar com um sistema de reconhecimento facial. E o auxílio da inteligência artificial, que modifica a forma de fazer chamada na sala de aula. Toda criança, todo estudante que chegar vai ser identificado. Nós temos as câmeras na entrada da sala de aula, que vai substituir a chamada. Então, a partir de agora não vai ter mais chamada nas nossas escolas. E nós temos câmeras de segurança, para poder... a segurança dos equipamentos e a segurança das pessoas que estão nas nossas escolas. O prefeito Edvaldo Nogueira foi questionado a respeito do piso do magistério para esse ano. O governo federal deu um aumento de 3,62%, o que eleva o piso para 4.580 reais e 57 centavos. Em abril ainda, o reajuste salarial, a campanha salarial, a data do reajuste salarial é abril, abril-maio. Então a gente vai fazer os cálculos, vai fazer as coisas e em breve nós anunciaremos. Este ano, mais de 32 mil crianças conseguiram acesso à rede pública municipal de ensino. 2.300 estão em um cadastro reserva. A promessa do município é garantir educação para todo mundo, mesmo com o ano letivo já em curso. A prefeitura de Aracaju vai entregar uma série de escolas novas ao longo do ano de 2024. E nessas escolas, nós vamos chamar para matricular aquelas famílias que estiverem no cadastro reserva. Então é muito importante que você, pai, mãe, que ainda não matriculou seu filho, coloque seu filho no cadastro reserva. Porque ou ele será chamado imediatamente quando nós tivermos uma escola nova sendo entregue, ou nós vamos utilizar essa informação para ampliar o nosso quantitativo de vagas para o ano que vem. As aulas começaram nesta segunda, mas os professores precisaram voltar antes para um treinamento. Eles aprenderam a lidar com as novas tecnologias em sala de aula. A gente veio à semana pedagógica, então no dia da semana pedagógica a gente conheceu essa nova tecnologia e ainda também vai ter mais alguma capacitação para a gente ficar um pouco mais por dentro de como é que funciona. Jones e Daniel estão com os computadores em casa. Para os meninos de 9 anos, a internet vai facilitar a pesquisa e a busca do conhecimento. Você já estuda em casa com computador ou não? Não. Primeira vez? É. Você ajuda bastante? Uhum. Gostou da novidade? Gostei. E esse notebook vai servir para quê? Estudar. Tem que estudar, né? Tem.